Esse encurtador paga 4 dólares por mil cliques, enquanto os outros sites pagam 5 dólares por 10 mil cliques. Vai lá, primeiro link na descrição do vídeo. E aí pessoal, vocês estão bonzinhos mesmo? Então tá, King na área trazendo mais um vídeo pra vocês. E a vocês que são inscritos no meu canal, muito obrigado pelo apoio e o carinho de vocês. E a vocês que ainda não são inscritos no meu canal, sejam muito bem-vindos. Deixe o seu like de visitante e gostando do conteúdo após a sua inscrição, ativa o sininho para ficar sempre por dentro de novas atualizações, beleza? Pessoal, quero trazer pra vocês mais um vídeo de Last Day, o último dia na Terra. E hoje eu quero trazer pra quem ainda não conseguiu conquistar a moto policial. Creio que todos aí que jogam Last Day já sabem que a moto policial, pra ser conquistada, tem que ir até o level 99 na delegacia de policiar. Então pessoal, eu quero trazer esse método pra vocês, esse pequeno atalho, pra você estar adquirindo a moto policial mais rapidamente, beleza? Beleza? Vamos lá então, sem demoras. Vamos abrir aí o seu Game Guardian. Pessoal, ó, aqui como eu já tô com ele aberto, mas ó, você sempre seleciona o primeiro, beleza? Seleciona sempre o primeiro. Aqui, pessoal, intervalos de busca, deixa sempre marcado Anonymous e Other. Vem aqui, no lado direito, aqui nos três tracinhos e aqui, ó, também, não sei se ele está sendo do lado esquerdo ou do pequeno. E a mesma coisa aqui no formato de valor, ó. Tá? H, D e F. Beleza? Dá um sim e pronto. Volta aqui na lupa. Clica aqui, ó, no executar script, pra executar o script. Aqui, pessoal, nós vamos entrar aqui, ó. Clica aqui. E você vai caçar aonde você deixou. Normalmente, ela fica sempre na pasta de download, beleza? Então, você vai na sua pasta de downloads e seleciona e vai estar aqui, ó. Nós vamos usar esse script aqui, ó. Tá? Os créditos desse vídeo vai pra esse cara aqui, tá bom, pessoal? É Zed Merlal. Sei lá como se pronuncia isso, mas o cara que é o criador, tá? Do script. Então, os créditos vai pra ele, beleza? Selecionou, pessoal, aqui, ó. Vem executar. E aqui, nós vamos vir aqui, ó. Em planos de moto. E vem aqui, ó, executar primeiro. Todo carregado. Abrimos novamente o Game Guardian. Damos um OK. Pessoal, tem aqui duas opções. Então, vamos fazer o seguinte. Clica aqui no disquete. Salva. Abre aqui e marca os dois. Beleza? E volta aqui. Pessoal, normalmente, a gente costuma sempre usar o primeiro. O primeiro. Mas, nesse caso aqui, pessoal, eu vou começar de baixo pra cima, tá bom? Às vezes... Às vezes ele tá no primeiro, às vezes ele tá no último. Beleza? Pode ter três, pode ter quatro. Então, vamos começar pelo último. Beleza? Então, ó. Clica aqui. Ir para. Sobe um pouco. Beleza? O que nós buscamos está aqui, ó. Esse daqui. Então, segura nele. E aqui, ó. Pesquisar por pointer. Nova pesquisa. E olha só. É ele mesmo, ó. Deu certinho, pessoal. Agora, nós vamos vir aqui. Então, nós não vamos precisar mais desses. Então, exclua-os. Vem aqui na lupinha de novo e salva todos. O resultado da sua busca. Vem aqui e... Marque todos. Volta aqui na lupa. Exclua esses daqui. E vamos executar o script novamente. Executar. Planos de moto. Moto policial. Carregou. Abrimos novamente. Ok. E vemos aqui. Clica. Ir para novamente. E aqui de novo, ó. O resultado da nossa busca está aqui, pessoal. Beleza? Esse aqui. Então, segura sobre ele. E copiar endereço. Copio... Endereço copiado. Volta aqui na lupa. Todos estão marcados, certo? Então, nós vamos utilizar agora essa opção aqui. Apaga e cola. Não se esqueçam do H. Sim. Sair. E vamos conferir aqui, ó. Transporte e gasolina. Olha aí, pessoal. Que belezinha. Pode pegar qual que você quiser aqui, beleza? Qualquer um que você quiser. E pronto. Está aqui, ó. Caixa de mensagens. O plano da moto, pessoal. Que belezinha. Que maravilha. Pode usufruir de boas agora, beleza, pessoal? Peguei dois. Beleza? Vamos fechar e abrir nossa mochila. Está aqui, ó. Os dois que eu peguei. Vocês viram que eu não tinha nenhum aqui antes. E é isso, pessoal. Para facilitar também como eu estou usando o mod. Olha só. Que eu vou deixar para vocês tudo na descrição do vídeo aí. Pode dividir, beleza? Olha aí. Se você gostou, dê o seu like. Não gostou, dê o seu like também. Se inscreva no canal. E não se esqueça de ativar o sininho. Para não perder as atualizações de novos vídeos, beleza? Quem que se despedindo. Fiquem todos com Deus. E tchau. E tchau.